Oi meus amores, cheguei aqui na Casas Bahia pra mais uma pesquisa de preços pra vocês e eu vou começar pelo armário de cozinha, Royale, vem 4 peças, balcão e hoje está com desconto e aqui gente tem várias cozinhas, ofertas, fique ligadinho aí no canal que sempre mostra o tour pelas lojas e esse está saindo de R$ 1.499 por R$ 999 e se gosta de pesquisar como eu, deixa seu like e inscreva-se pra ser recomendado no próximo vídeo. Mais uma cozinha e essa é a Bartira, também tem vidro nas portas e olha gente, pra você colocar utensílios domésticos, porta basculante, nicho pra forno elétrico ou micro-ondas R$ 1.499 e custava R$ 1.799 Aqui eu encontrei guarda-roupa e esse guarda-roupa tem bastante espaço, cabideiros, gavetas e olha só, ele está saindo com desconto hoje pessoal, R$ 1.699 é o Genova de 4 partes de correr e 4 gavetas Aqui também tem a cômoda, R$ 649 com 6 gavetas Mais um guarda-roupa, gente, esse não tem espelho, são 6 portas, tem pezinho e olha, tem gavetas, cabideiros, prateleiras R$ 1.818 e 60 é o Castro II E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês móveis pra sala, pra quarto, cozinhas e muito mais Mais uma cômoda E olha, ela tem duas portas 4 gavetas É a Recife de R$ 599 Mais uma cômoda por aqui Também tem gavetas, duas portas É a Moval R$ 699 Colchão mais box Nel Premium R$ 1.499 Aqui são as medidas Lembrando que faço tour pelas lojas Mercados Pra comparação de preços Cama box Probel Molas D20 R$ 1.499 Cama mais box Aqui tem uma cozinha, pessoal Que eu acho bem bacana Um design moderno Vem o paneleiro O balcão No paneleiro tem um gavetão Portas de vidro Lugar pra você colocar seus utensílios, gente Olha só Cozinha Bartira R$ 1.538 e 60 Refrigerador Consul 450 litros R$ 2.999 Frost Free Mesa R$ 1.249 É a VIP É a VIP Com 4 cadeiras Se está pesquisando algum produto E não encontrou nesse vídeo Deixa nos comentários Que eu pesquiso e compartilho nos próximos E olha, gente Mais uma cozinha Que vem acompanhada do balcão É a compacta Polimã Viena De R$ 1.699 10 portas 3 gavetas Conjunto sala de jantar Com 4 cadeiras Bartira Vita R$ 799 E olha, pessoal Vou mostrar alguns sofás pra vocês R$ 1.399 E olha, meus amores Quatro lugares Retrátil Reclinável É o Luizy Com almofadas fixas Pés resistentes E olha isso Sofá, gente Esse está saindo R$ 2.999 Acho ele bem moderno É o Bugatti De 4 lugares T28 Retrátil Mesa de jantar Brigato Neo Ibiza De 4 cadeiras Aço Tampo de vidro R$ 1.349 Mais uma mesa de jantar Por aqui Essa é a Betina R$ 2.308,90 Tampo em MDF Acabamento em cromado E olha que design moderno Dessa mesa Proença R$ 1.699,00 Com 4 cadeiras Se gosta de pesquisar Deixa seu like Inscreva-se Pra não perder o próximo vídeo Tem mais uma mesa Por aqui R$ 1.099,00 Com 4 cadeiras É a Carme Em MDF e MDP E olha que charme Gente, o assento Conjunto de mesa Por R$ 1.299,00 É a Alandra Com 4 cadeiras E olha, gente Esse sofá R$ 2.198,90 R$ 2.198,90 R$ 4 lugares Espuma D33 É o bono Retrátil Irreclinável Fique ligadinho No canal Que eu vou trazer Pra vocês Mais móveis Também tem Sofá Cama Mota Esse é com baú R$ 1.099,00 E olha, gente O sofá Cama Esse aqui é um charme Vem as almofadas Ele está saindo R$ 2.418,90 É o Viníci Suede D28 Retrátil Sofá Cama De R$ 2.088,90 Esse é Enveludo Pés Palito Dona Mais um sofá Cama Por aqui Esse é O Leone De R$ 1.868,90 Também Enveludo E os pés É de alumínio E aqui É o sofá Cama Tyler De R$ 1.538,90 Painel Home R$ 471,90 Para TV Até 55 polegadas Tem uma gaveta Painel De R$ 2.99 Torino 2 Com nichos Mais um painel Home R$ 769,00 Para TV Até 50 polegadas Com espelho Tem os nichos Olha gente Rack Com painel R$ 1.318,90 Para TV Até 60 polegadas Poltrona R$ 6.99 É a Sofia Peço palito Painel DJ R$ 8.99 Suporta Até 50 quilos Poltrona Botique R$ 4.99 Sevilha Poltrona Botique R$ 8.79 Com Fortunice Poltrona R$ 9.88,90 Bourbon Veludo Light Peço palito Poltrona Poltrona Bourbon De R$ 1.299 É em veludo E olha Poltrona R$ 5.99 É a Grazi Fixa Mais uma cozinha Gente E olha só Tem balcão Gavetão Porta Basculante Um estilo Bem moderno Cozinha Bartira De 8 portas R$ 1.299 Fogão Itatiaia Uma das sugestões Deixadas nos comentários Esse é de 5 bocas Itaglass R$ 1.729 Mesa de vidro temperado Bivolt Fique ligadinho Que se eu achar mais barato Compartilha aqui pra vocês Tem várias cozinhas Por aqui Gente Como a loja Tem bastante armário Vou mostrar mais alguns Pra vocês E da próxima Mostro mais Essa é a cozinha Safira Vem com o balcão Tem gavetas Um paneleiro Porta basculante R$ 999 São 4 peças Eu agradeço aos inscritos E todos que participam Deixando as suas dicas E sugestões Aqui tem uma mesa De R$ 1.399 É a Fabone E a Banel De quatro lugares Mais uma cozinha Que eu encontrei Por aqui Meus amores E olha isso Paneleiro com gavetas Paneleiro com gavetas Porta basculante Vem já Inclusa o balcão Ela é compacta É a Lia Conjugada De R$ 899 Sete portas Mais uma mesa R$ 1.799 Com seis cadeiras Cipaf Cama com box Solteiro R$ 699 É a Ponex Suede E D26 E D26 Prêmio Essa cama R$ 1.099 Box B-flex Cama box Mais colchão Molas Eurupilão E olha essa cômoda Com sapateira Espelho Bem bacana Gente É a Bartira Versace R$ 599 Conjunto de módulos R$ 1.499 Sofá bem bacana De canto Esse sofá Gente Dois lugares R$ 699 E três lugares R$ 1.098 E R$ 1.090 É o do Omo Aqui é pra você colocar Revistas Livros R$ 295 R$ 2.990 Mesa lateral Bartira E olha esse sofá De canto Ele é bem bacana E olha que lindo R$ 2.699 É o Royal Três e dois lugares Conjunto de módulos E olha mais uma cozinha Pessoal E olha a porta basculante Vem balcão Paneleiro com gavetão Pra colocar autenticílios É a Topazio R$ 1.099 Cozinha Carla Refrigerador 371 litros R$ 3.199 E é isso meus amores Que pude mostrar pra vocês Espero que tenham gostado Meu muito obrigado Já deixa seu like Pra não perder o próximo vídeo E até a próxima Ai meu amores